Música O Centro de Educação Ambiental Ernest Sarle atende crianças da rede pública e privada de ensino desde 2007. O local é ponto de referência para a educação ambiental no município. A gente tenta sensibilizá-los da importância de a gente tomar alguns cuidados em relação à natureza, a perceber as diferenças, porque geralmente são crianças de cidades que pouco têm contato com espaços tão amplos e com áreas verdes. Então, de tentar perceber o que tem na natureza, ao seu redor, tentar entender como funciona o ecossistema, a cadeia alimentar. A gente tenta influenciá-los no sentido de que eles gostem e tenham precauções de manter o máximo que eles puderem para terem uma velhice melhor do que nós estamos tendo, com menos poluição, com menos depredação e cuidando do que é nosso, que é o planeta Terra. Porque está se perdendo a questão das coisas simples, do sentir um cheiro, de observar um animal, de proteger a água. Eu acho que a importância está realmente nessa vivência diferente que a gente propõe para eles aqui. 13 hectares de área rural. Aqui no Centro de Educação Ambiental Ernest Sarle, as crianças aprendem a respeitar a natureza. Entre fazer trilhas e plantar mudas, eles descobrem a relação entre homem e meio ambiente. Na horta, os alunos aprendem sobre o cultivo de hortaliças. O principal objetivo é nós instruir as crianças no cuidado com a terra, como plantar, a influência da lua na terra. E incentivar bastante as crianças também a ter o seu espaço em casa. Em casa a gente tem tantos restos que sobram da cozinha, às vezes põem no lixeiro, as folhas que muitas pessoas levam como sujeira, né? Que eles têm uma composteira e através dessa decomposição, que eles plantem nem que seja um temperinho verde. O relógio do corpo humano mostra a erva medicinal específica para cada órgão do nosso corpo e o horário ideal para ser ingerida. O nosso corpo, ele funciona com pico de funcionamento. O que quer dizer pico de funcionamento? Funciona com mais vontade, com mais intensidade. Por exemplo, aqui ó, da 1 às 3 da manhã, a parte do nosso organismo que funciona com mais vontade é o fígado. O Jardim Aromático é um espaço onde as crianças exercitam os sentidos. Elas precisam identificar as plantas através da textura e do cheiro. Opa, é boldo! O Centro de Educação Ambiental também tem seu espaço, o Horto Florestal Municipal, que serve de estudo da fauna e da flora. As caminhadas são repletas de surpresas e as crianças aprendem a conhecer e a respeitar a natureza. Ô, senhora, ali é uma cobra, senhora. Vem aqui, vem. Mais uma? Para a professora, é importante respeitar o espaço natural dos animais. Do cuidado que a gente tem que ter com o nosso ambiente, né? No cuidado com os animais, nessa questão da cadeia alimentar, saber que a cobra está passando e eu estou aqui no espaço delas, né? Deixar ela ir para o habitat dela. Por que isso é importante? Porque a gente não pode mexer com eles, porque eles são da natureza. Mas respeitar a natureza não significa não se divertir com ela. Subir em árvores e cipós são atrações que fazem do passeio ecológico. E o menino macaco conta o que aprendeu com o passeio. Para proteger o meio ambiente, não quebrar as árvores, não botar sujeiro nos rios, não matar animais. Um monte de coisa. Um monte de coisa para preservar o meio ambiente e a natureza agradece. Um monte de coisa para preservar o meio ambiente e a natureza agradece.